Olá Cavaleiros Sem Cabeça Tudo bem? Conheça meu Pokémon Acorda aí caralho Nem lembro como é que é o ataque dele Nossa morri bonito hein Caralho Você não é tão bom assim Zangijão Você foi humilhado Caralho Eu fui humilhado amigos Poxa sou um druida né João Com pena animal faz parte da classe Assim como o necromancer invoca os demônios dele Parece que é o legal do mod Tem muita coisa que... É isso ai mano, é da classe Faz o que? Caralho Estou fazendo bosta Espera Respira Caralho 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 Não, meu pokémon Robosa, criatura Você não é uma criatura natural Deve perecer Por minhas mãos Você não é tão bom assim, cavaleiro sem cabeça, você é um fracassado Olá, amigos Vou deixar só fazer a crescina de vocês, vai Oh, meu amor Outro contente doido Bem-vindo, um descoberto A cintura de cinturas Meu querido A Cintura do Senhor me interessa nada A cintura de cintura A legação dos lourdes Deixe-se tudo esfriar até agora Nós já fizemos o suficiente Agora tenha sua resta E aí, Fred? Quais as boas notícias? Quais as boas notícias? Que Faltam Compreende-se Que Faltam Oual Compreende-se Eu do jeito A Cintura Compreende-se Eu acho que a explosão da Essência vai acertar o irmão dele nas costas Vai ser super tranquilo As skills que eu tinha ao Iron Master eu não acertava Mas acho que isso acerta Oh, meu querido irmão, eu não sei nem quem são esses caras, mano. Olha onde eles ficam. Meu irmão, eu sou a espada de Lothric, Prince. Aconte se você pudesse, por isso é nossa cursa. Opa, garupinha. Seria esse o famoso mochila, que o pessoal tanto fala nos joguinhos online? Vamos ver se vai acertar ele. Acerta! Se fodeu muito, nossa vida. Só lamento pra você. Vai acertar de vez em quando. Vem pra você, vem pra você. Nossa, tomou só uma rodadinha do meu pokémon. Nossa, hoje tá como, né? Tudo de prima. Tudo de prima. Eu vou ir da monstro, simplesmente. Eu vou ir da monstro. Isso é tudo? Vou testar sua força. Oh, meu querido. Tá bloqueando aqui, velho. Ui. Ui. Tchau. Ui. Calma lá. Muita calma nessa hora. Sem afubação que vai vir o cara do Sekiro daqui a pouco aí. Ikuzu Sekiro. Nossa, o Fantasminha é nada pra mim. Apenas mais um fracassado. Ikuzu Sekiro. Cadê a lança? Ficou pouco. Ah, é depois que mata ele, na verdade. Tô confundindo. Ah, eu achei que você tava soltando que você ficava parado no lugar, mas... Vamos lá. Sekiro mod online agora. Ikuzu Sekiro! Eita, poa. Eita, poa. Aí. Fico muito feliz que eles colocaram a música do menu inicial do jogo nesse aqui, porque, pô, a música do menu inicial é tão foda, né? E aí eu não ia usar o menu inicial. Além de lá. Eita! Caralho, nem estou vendo o que você estava fazendo, calma aí Fase 4, porque 3 fase é pouco Ai, cacetada de agulha Ainda bem que é o bonfire do lado Vá, não acerta ninguém, todo bêbado brigando Se não me engano essa magia cura o meu bichinho. Agora não parece que é muito não. Ah, morreu já. É foda. Então eu to usando o Life Weaving, na verdade é essa que eu to usando também a volta ali e fala que cura. Ai, tá curando. O que é isso? Sim, eu vou ficar bombardeando ele de longe e não dou a mínima. Aqui na fase 2 não tem espaço pra fazer nada mesmo então. Acabou pontife, vamos pra cima agora. Eu tava usando o Life Weaving também. Eu tava curando o rapaz não, velho. Eu vou ficar de novo, velho. Posso fazer isso o dia todo pontife. Eu vou ficar comenta. Eu vou ficar comenta. Tchau, tchau. 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 Meu Deus do céu. Pontife e Sullivan apenas. Tchau, tchau. Sullivan, é pra bater, amigo. Sullivan, não é? Sullivan, mano. Sei lá como é que fala o nome dele, mano. Eu ocupo o cartório. É hora, pontife. De você morrer, fracassado. Caralho, velho. Caralho, jogador de necromanche tem que ficar falando as falas necromanche do Warhammer. Pode deixar. Só lembrar. Só lembrar. Enquanto a passagem é assim, deixa eu responder um zap rápido. Tá, então. Não sei lá. Vamos lá. E aí, sume. E aí, sume. E aí, sume. E aí, sume a... A Royal Darksward tem moveset único, dá para usar também. A mão bafou em cima e a outra Darksward. Se der para castar magia com ela, ótimo. Como Ashes será, nunca procurando o fogo. Ah, cala a boca, minha cara frida. Será que você é uma besta enjolada? Apenas, qual o nome do Storksward? É isso, eu vejo você, logo. Perdeu alguma coisa ai dentro? Alguma dessas armas dá para usar magia? Eu não pulo essa cutscene, mesmo estando sem a agenda, porque eu adoro a cutscene, acho muito legal. A entregada da Frida é uma das melhores do jogo. O que é isso? Sim, mas Sorge. Eu posso ver. Sente-o. Oi, oi, friozinho. Pé aqui do pé? Pé aqui do pé? O que é o Ashes? Por favor, abrime os olhos. Eu vou tirar esses Eshes por bem. Tudo bem. Aí ta o BDK, a gente tem uma batalmata. Tá em casa com você. Tá lá. Ué, deu dano Frida, sai de trás do seu pai aí mano, aí é fase 2 de falta Frida ou Firekeeper? Putz cara Frida, com certeza Firekeeper é muito boa também, mas a Frida, ela tem um negócio que, não sei cara É o pezinho É o pezinho gelado para esquentar A ver Foda ter um sogro desse aí, imagina se esse cara fosse seu sogro, aí é sem condições Sempre tem um porém É muito foda essa imagem É muito lindo Vai se ferrar Segura Pio que agora veio do boi Putz correndo Com imunidade a Frozen Com imunidade a Frost, essa daqui fica bem ridículo Hmm Tá Sim, eu enfiei um cajaro no olho dele. Trida! Vai da merda! Vai da merda! Vai da merda! Calma! Parou! Oh! Parou! Oh! Frida! Eu o acabo! Fatality! Calma ai Frida! Não quero fazer essa bossa dinâmica! Oh! Ah! Nem fui! Porra! Acertei ela! Ah! Não vou acertar você de porrada! Não sei como você deixar sua magia! Eita! Tchau! Cadê ele? Onde eu vou suportar minha magia? Ah, caramba! Acertei Que ódio Toda hora que eu vou fazer investida Toda hora que eu vou fazer investida Saco É, bosta pirueta é foda Toda hora que eu vou fazer investida 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 Agora ele está morrendo. Não consigo ver nada. 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 Muito bem, Lauren. Obrigado. Não consigo ver nada. 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 Freguei, próximo O pior é que essa invocação de gelo é muito forte para ele Porque ele toma muito dano de gelo Ah, nem ferrando, o cara acertou Onde é que ele veio mesmo? Vou ser acertado, mas é muito difícil das drogas Ah, nem ferrando Ah! 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 O que é isso? Vou botar anel de absurdoção a chuva aqui né velho Porque senão eu vou morrer rapidinho E aí Vamos lá. Lembro do pequeno Ift vendo esse boss pensando, desisto. Foi a minha primeira reação também. Ainda mais depois de ser cutscene aqui. Vamos lá. Calma aí, Farran. Estou fazendo o espírito aqui. Estou fazendo o espírito aqui. Estou forte já. Ninguém segura mais. Ninguém segura. Aí, olha o sino aí que eu falei. Pela vez que alguém mata o boss, o assassino toca. Aí você escuta. Mouse invertido, por quê? Estou jogando no control, velho. Parece umas asas de corvo a minha roupa. Espero que o Gael dê um desafio, velho. Tchau. 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 Tchau.